Olá, turminha! Eu sou a Peppa e essa é a minha mamãe. Vamos começar a aula de hoje bem juntinhos. Eu aqui e você aí com a sua mamãe ou com a pessoa que cuida de você. Vamos começar a aula de hoje com a oração. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 4 do mês de maio do ano de 2021. Agora, vamos saber como está o tempo hoje? O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. E o tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Tenham todos uma ótima aula! E o tempo pode estar ensolarado, que é quando está o tempo hoje. Tchau!